Como converter arquivo PDF de maneira fácil e online Eu sou o Cine Corrêa e seja muito bem-vindo ao meu canal Vou mostrar duas formas de você converter o arquivo Tanto no computador quanto no celular Então bora pro vídeo A gente vai usar aqui esse site aqui, ilovepdf Pode digitar no google ilovepdf ou acessar direto aqui A gente vai clicar aqui Aqui ó, nesse botão aqui, pdf para word, a gente vai clicar aqui Esse site aqui tem várias outras funções também Mas a gente vai se atentar somente a essa aqui, pdf para word A gente vai clicar aqui ó, nesse selecionar arquivo pdf Vai pegar o arquivo aqui, eu vou converter esse pdf daqui Eu vou só arrastar a câmera aqui Que o arquivo já tá aqui Agora a gente vai clicar aqui ó, nesse botão converter para word As vezes ele baixa sozinho automaticamente, mas não foi o caso A gente vai clicar aqui, ó lá, já baixou, tá abrindo já Ó, tá vendo? Já tá em word Todo editável Clica aqui, vou clicar nessa Fechar aqui, mas ó Já pode dar espaço aqui ó, digitar Se quiser escrever mais, se quiser apagar alguma coisa Agora aqui no celular É a mesma forma, vai digitar aqui ó Ilovepdf.com Vai entrar, vai vir aqui Pdf para word, clica aqui Vamos selecionar o arquivo aqui É aquele mesmo arquivo, vou clicar nele Acabou de carregar aqui Aí eu vou clicar em converter para word Ele tá convertendo Agora eu clico em baixar Baixar o word Pronto, já tá em word No meu caso aqui como é iPhone Ele aparece para mim abrir com aqui ó Vou abrir Aqui eu vou salvar em arquivo Salvar em download Agora eu venho aqui em arquivos Ó, meu word tá aqui ó Já tá aqui dentro Só editar Se você gostou desse vídeo Já se inscreve no canal E deixa aqui seu comentário Se você também tem alguma sugestão de vídeo Também já deixa aqui no comentário Então já deixa aqui no canal E deixa aqui no canal E deixa aí no canal E aí Legenda por Sônia Ruberti